Lote muito sujo e o resultado não podia ser outro. Os caramujos tomaram conta do espaço e começaram a aparecer até mesmo dentro das casas, em Distrito Monte Seni. Muito, mas muito mesmo. Se a gente não cuidar, todo dia tem que encher balde de caramujo. Criança pequena, eles pegam isso na mão, tem hora aí. Quando você vê, não tem como você estar 24 horas monitorando criança, como é que você faz. Isso aí é toda época, a chuva vem demais aqui. Esse lote aí está abandonado, eles têm que tomar providência. Na manhã desta sexta, 20 de janeiro, a equipe da Vigilância Ambiental em Saúde recolheu muitos caramujos. Bastava levantar o mato úmido ou revirar esse resto de construção para encontrar vários deles. E esse problema não está acontecendo só aqui, em Monte Seni. Nós recebemos uma reclamação, uma denúncia, que havia muitos caramujos surgindo dentro das residências. E aí nós viemos até o local para estar fazendo a vistoria e fomos orientados pela Superintendência Regional de São Mateus, que a única forma de se eliminar, tentar controlar essa infestação, é a catação e queima. Dentro das residências, a responsabilidade é do morador, apareceu, ele deve fazer o mesmo processo. Catar, colocar num latão, num tambor, queimar, para eliminar esse bicho, esse molusco. E nós vamos estar fazendo essa catação em terrenos. E é importantíssimo que o proprietário mantenha o seu terreno limpo. Então, assim, a gente está fazendo essa ação aqui em Monte Seni, mas lá na sede, nos outros distritos também, tem aparecido muito caramujo. Apenas recolher os caramujos não resolve o problema. É preciso acabar com o ambiente ideal para eles, que são os terrenos cheios de entulho e mato. Nesse ambiente, também se reproduz o mosquito da dengue e animais peçonhentos. Um risco para a população. Quem tem o seu terreno, o seu lote, mantenha limpo, para evitar esse problema e outros também, que é cobra, escorpião. O ano passado, nós tivemos muitos acidentes com animais peçonhentos, cobra, escorpião, aranha, abelha. Então, assim, um pouco a responsabilidade é nossa mesmo, de estar deixando esses lotes sujos, não estar fazendo a limpeza correta, não estar jogando lixo no local correto. Aqui, somente nesse lote, a gente já encontrou vários depósitos que servem tanto para o mosquito, quanto para escorpião e também para o caramujo. Então, assim, o prefeito fez uma lei, onde está se cobrando a limpeza. Então, é primordial que se mantenha os lotes limpos. A lei que a coordenadora se refere é a complementar 05, de 7 de fevereiro do ano passado, que autoriza o município a notificar o proprietário para que realize a limpeza do terreno no prazo de cinco dias. Em caso de descumprimento, a prefeitura irá realizar a limpeza do local e o proprietário terá de ressarcir o cofre público, além de pagar multa. Neste mês, a prefeitura deu início a campanhas de conscientização no rádio e nas páginas oficiais. A partir de fevereiro, as punições previstas na lei serão colocadas em prática. Os agentes, eles não têm só essa demanda, a gente tem muitas demandas, o município é muito grande, a gente não consegue atender tudo em tempo hábil. Então, assim, eu acredito que vai aumentar as denúncias, as reclamações, mas se cada um fizer a sua parte, eu acho que a gente vai ter um município mais limpo, mais bacana e com menos acidentes. Em caso de infestação de caramujos, animais peçonhentos e até mesmo para fazer uma denúncia de água parada, por exemplo, basta entrar em contato com a vigilância. Podem estar ligando para a Vigilância Ambiental, 3756-8000-RAMAL-2059, para a Vigilância Ambiental, 3756-8000-RAMAL-2059,